Cadê você, Utsu? Eu apavoro na Utsu, cara! Fala, galera! Bem-vindos de volta. O jogo de hoje é inspirado em Horda. Também naquele filme às 13 horas do Soldado Secreto de Benghazi, a gente vai ter que defender um perímetro por 13 minutos. A gente tem que impedir que o time adversário suba na nossa base, ou entre, né, e pegue a maleta que está sendo guardada pela gente. Eu sou o médico do time. Cada um tem três vidas, e o time adversário tem vida infinita. Então, se você tomar tiro na cabeça, você está fora. E eu queria também agradecer o apoio que vocês têm me dado pelo Facebook, pelo YouTube, e, de coração, tem sido muito legal ver a reação de vocês com as coisas que eu posto. E tamo junto, galera! Bom jogo! Bruno, direito! Vai, cara! Cuidado direito! Cuidado direito, entendeu? Certo, certo! O que é bem avançado aqui, hein? 11 horas Estar, vou passar para cá, dê-te Acuai, acuai Vamos lá. Passou, passou pra nem esquerda pra você perder. Beleza, tá vendo ele? Acho que eu acho que é a perfeita. Boa. Eu tô mal do que não consigo me encher. Cadê você, Hudson? Já parou muito, cara. Deixa eu ver aí. Deixa eu ver a direita. Tá indo aí. Pessoal, não vale atirar por frescas e nem por buracos, pessoal. Tô na reta aqui, cuidado. Direita aí, direita. Tô na reta. Tá bom. Fechou. Bora. Cuidado. Peguei um. Preciso de reforço na casa aqui dentro. Tô na reta aqui dentro. Tô na reta. Tô na reta. Eu não meto. Tô na reta aqui dentro da casa. Entendi. Copiei, copiei A gente passou a ver, cara É fácil, é fácil, é fácil Eu matei, matei, matei os três, relaxa Marcador E por essa semana é isso, galera Espero que vocês tenham curtido o conteúdo Se tiver alguma ideia, alguma sugestão de jogo Como sempre, escreve aí embaixo Que eu sempre tento adaptar pro canal E tamo crescendo devagarinho Graças a vocês, galera Tamo junto Abraço, até semana que vem Parece que é foda, né? Tamo junto Não, vamos te ver se eu estou aqui Não pode Pode Ai, cara Valeu Ó Vamo 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 E aí